Olá pessoal, as crianças com autismo elas correm mais riscos, elas passam mais perigos do que crianças sem autismo. Como que a gente pode proteger nossos pequenos? Vídeo importante para esse período de férias que as crianças vão sair mais e se expor mais a riscos. As crianças com autismo elas correm mais perigos, passam por mais perigos do que crianças com desenvolvimento típico por várias razões que são características do espectro. Uma delas é menor sensibilidade ao dor. As crianças com autismo têm alterações sensoriais e uma delas é a questão de sensibilidade. Então muitas vezes elas caem, se machucam e levantam e saem andando e a gente olha aquela batida, olha aquele acidente, já dói na gente, mas a criança com autismo parece ter um limiar maior, uma tolerância maior à dor e acaba não tendo aquele bloqueio ou aquela consequência por fazer atitudes muito ousadas, por subir em lugares altos. Então se a gente sobe em algum lugar, baixo, cai, se machuca e dói, isso ajuda a modelar nosso comportamento. A gente vai tomar mais cuidado da próxima vez, não vai ousar tanto, não vai para lugares mais altos. Se a gente não sente dor, isso faz com que a gente corra mais riscos porque a gente vai fazer coisas mais e mais e mais perigosas. Uma outra questão também é que as crianças com autismo tem dificuldade de atenção compartilhada. As crianças não olham para os seus cuidadores para procurar a aprovação ou desaprovação no rosto deles, nas expressões faciais deles, por não entenderem isso direito e por também não terem essa habilidade. Então quando está num lugar aberto, as crianças com autismo tendem a, num parque, sair correndo, sair correndo e procurar só diversão, buscar estímulos e não ficam olhando para trás para saber se a mãe está vindo e elas correm mais risco de se perderem, correm mais risco de se arriscarem em coisas que as mães desaprovam e elas não interpretam bem o que essas reações dos pais querem dizer. A dificuldade também em seguir comandos é um problema para as crianças evitarem riscos porque quando a gente diz não faça isso, não faça aquilo, isso pode te trazer consequências ruins, isso pode te machucar, se você for lá você pode se perder da mamãe e a gente não pode se ver, pode nunca mais se ver. As crianças com autismo elas têm dificuldade de entender informações abstratas, que não são concretas, que não são visíveis, que não são sentidas no momento e isso faz com que elas tenham então uma dificuldade nessa imaginação, nessa informação que não está exatamente ali e elas não interpretam direito o que a gente quer dizer. Como é que a gente pode ajudar nossas crianças? Claro, monitoramento constante, mas também com mais treinos, mais atividades, mais exercícios de segmento de comandos, interpretação do que a gente está falando, quando a gente também faz treinos de sair na rua, então a gente faz com a criança, nós temos que ficar do lado um do outro e aí você contém a criança, dá um reforço, dá uma consequência positiva quando essa criança te obedece, se ela corre traz ela de volta e tenta o treinamento de novo. Eu fiz um vídeo só ensinando a fazer isso e eu vou deixar aqui embaixo o link desse vídeo na descrição desse vídeo, que é importante para você fazer esse exercício e trabalhar quando você quer sair com a criança para que ela não fuja de você. Todas essas questões são importantes para a gente manter aí nosso pequeno protegido. Se esse vídeo é importante, é importante você compartilhar com outras pessoas que podem salvar aí seus pequenos, então compartilhe agora e se inscreve no canal. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí